A gente combinou antes de tudo de tirar a máscara da escada, mano. Mas vamos lá. Bem, isso é mais um vídeo. Tá todo mundo gravando o último vídeo. A gente vai embora daqui assim que a gente encontrar o André. Porém, a gente já tá com o cara aqui e tem barulho aqui em cima. Então a gente desconfia que ele tá aqui. Então nesse vídeo a gente vai ter que subir de qualquer jeito aqui em cima. É, mano. O Léo falou que tinha uma escada velha lá embaixo. Então a gente vai ter que ir atrás. A gente vai ter que encontrar essa escada aí, mano. Mas antes, mano. Vamos descobrir quem que esse mano aí. Joga a luz nele aí, velho. Segura aqui. Galera. Mano, será que ele não tá fingindo que tá desmaiado, não? Não sei, mano. Mano. É o André. É o André? Mentira, mano. É o André. Mano. 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 Mano, o André tá com gente, velho. Mano. Era ele, né? Não, sim, mano. Não faz sentido. O que é isso? Não faz sentido, mano. Mano, não faz sentido isso daí. André. O que aconteceu, André? Não sei. Mano, como assim, mano? Não faz sentido isso daí, não. Levanta a janela. Eu tenho ajuda aqui, por favor. Mano, que merda tá acontecendo? O que aconteceu, velho? Você não lembra de nada, mano? Tá de boa, mano? Faz uma conta que você sumiu, mano. A gente tá te procurando ao louco. Você não tava de boné? Ele tava de boné, mano. Não, calma aí. Você tem que lembrar de alguma coisa, velho. O que aconteceu, mano? Você lembra que a gente tava numa sala? Depois eu não lembro mais de nada. Sim, foi na hora que o sol tava no chão. Depois eu não lembro mais de nada. Mano, será que alguém pegou ele? Não é possível, mano. Eu quero saber. O que aconteceu? Você sumiu, André. Mano, se você sumiu, a gente procurou pelo lugar inteiro, velho. Tem muito tempo já que eles... Mano, faz muito tempo. Tanto que a gente achou que você tava aqui em cima. Sim. Depois você assiste os vídeos, mano. Cadê a lanterna? Precisa da lanterna. Mano do céu. Caraca, velho. Na moral. Não, a gente encontrou ele e vambora. Vambora. Bom, só uma coisa. E essa máscara? O mais da hora é isso. Essa máscara. Vai deixar aí? Que estranho, velho. Não. Vai tacar fogo? Vou. Vou vir aqui. Vou tentar derreter essa merda. Se aparecer, vai aparecer derretida. Não, é uma máscara. Olha isso aqui. Você sentiu alguma coisa? Não, não. Nada. Só apagou. Caraca, que estranho, velho. Tá dando certo? O mais estranho é você aparecer com a máscara aí pra cima da gente. E não saber quem era, né, mano? Mano, bizarro. Você tem que fazer que você tá de boa. Não, o importante é que a gente encontrou ele, mano. Caracou ela. O mais importante foi isso. Mano, essa máscara aí é bizarra. Não, quem tava usando isso aqui já era. Já era. Muito estranho isso, mano. Não, demais. O duro é que agora a gente tem também que ficar esperto com o cara que tava usando essa máscara no lugar do André. Você não lembra de nada, mano. Não. Mano, vamos sair forte. Tô com um pressentimento ruim. E até agora ninguém me contou o que aconteceu. Você é a mesma coisa daquela vez, sabe? É, mano. Você ficou zoado. Você me atacou. Eu te ataquei de novo. É. Olha isso. Galera, a gente tá destruindo a máscara inteira. Já era. Tá? É... Vamos destruir porque, mano... Tudo que a gente for encontrando aqui, mano, vamos destruir. Não, igual o vestido. Destruímos. Não apareceu hoje. É. Não apareceu, mano. Não apareceu, mano. Pode ser isso, mano. Não era isso. Deve ser alguma maldição, alguma coisa assim que faz bloquear isso daí. Já era. O mano queima tudo, mano. Vamos esperar que... O barulho tava ali. E agora? Então, mano, a gente tem que pegar essa escada num outro vídeo e subir lá em cima, velho. Vai que tem coisa lá dentro. Essa lanterna. Na moral, porque não dá. Deixa eu dar um buraco. Cuidado, mano. Traz uma escada. Não, tem que encontrar... Tem que pegar uma escada. Uma escada muito grande, mano. Aquela escada lá tá muito podre, né? Não vai dar, né? Não vai dar. Vai dar ruim, mano. Tem que pegar uma outra escada. Se cair, ferrou, mano. E outra. Não adianta a gente fazer, tipo, o pezinho um no outro ali, porque depois não vai conseguir descer. Não, depois vai descer. Então, pra descer, fica... Tem como vir por aqui também, por aí. Tá pensando que por aqui é meio friboso. Então, não sabe como que tá aí, mano. Deve tá podre aí também. Se cair é uma queda, velho. Dá pra ir por aqui. Tem uns buracos aqui, ó. Dá pra subir. Mas se cair, olha isso. Não, se cair é queda grande, mano. Nossa, e tem uma viga aqui ainda, velho. Se cair, não era. Pra melhorar, já era, velho. É um abraço. Agora não solta mais ele também, né? Ué, ela tava mal preocupada com você, mano. Sabe quantos vídeos você já assinou? Três vídeos que a gente gravou aqui. A gente achou que você tava lá em cima, mano. Pelo menos uma coisa a gente não vai mais se preocupar. É a máscara. Já era. Tá queimando rapidão. Queimando mais rápido. Não, vou esperar tudo isso aqui sair, velho. Não, sim, claro. Com certeza. Porque senão, igual o vestido. A gente deixou lá e depois apareceu ela vestida, aquele queimado. Sim, então. Aqui é impossível da máscara reaparecer. Galera, só lembrando que a série sai todos os dias no canal. Nem deu tempo de conversar esse vídeo porque foi correria. Os meninos gravaram ali pra mim. A gente ainda pegou cena do episódio anterior. Mas aí, tinha ligado aí no canal. É, galerinha. A gente tá tendo todos os dias. Sinistrão. Beleza? Vou deixar ainda na descrição. Agora a gente não sabe, mano. Doante que vem. Tem uma aranha aqui em cima. Não sei. Essas roupas aqui também, mano. Tudo bizarro, velho. Tênis. Droga. Esse lugar é muito estranho, mano. Esse lugar é muito estranho. Tem que fazer mal pra todo mundo, velho. Só sente quando acontece com a gente, né? Não, acho que vamos até o final. Então, pra gente dar pro país de mais uma conquista mais pra frente, vai aparecer de novo. E? Máscara acabou. Eu acho que a gente tem que procurar algum de casa agora. Ah, vambora. Vambora. Eu rondei ali atrás, não tem nada, mano. Depois disso daí, você é louco. Não fez nenhum barulho. Não aconteceu, não aconteceu nada. Nada, nada, nada. Por segurança, vamos filmando a gente, saindo só pra garantir, né? Aquela segurança. Vambora que vamos aí, galera. Nossa, finalmente. Máscara já era, galera. Foi tudo de novo. E o celular. Celular do mano, o Chris. Vamos aqui devagar, hein? Já, Elvis. Galera, lembrando que o celular bugou, mas se inscreve no meu canal, né? Isso aí, galera. Dá uma força lá pro Chris lá, mano. Me ajudem. Chris aí tá arrebentando. Essa série me morrer. Não deixa mesmo, não, galera. Deixa muito o like aí. Ajuda geral. Ajuda todo mundo. Ajuda o Chris aí que tá com o canal novo aí, arrebentando também. Enfim. E lembrando que meus vídeos eu vou tá lançando, tá? O fogo da Amanda sumiu. Não acabou, não. O fogo sumiu, né? Tô de cara ainda, fez? Não. Não deu mais sinal. Pegando fogo dentro. Só a luzinha. Enfim, a Amanda sumiu. Não, hoje ela não apareceu nenhuma vez, mano. O André, sabe o que é mais estranho? Você tava por aqui. Numa hora eu te vi aqui. Tava fazendo barulho lá em cima, mano. Então a gente não sabe se pode ser a Amanda ou o cara que pegou ele. É, porque a gente não sabe o que tem lá em cima, entendeu? A gente achou que era você que tava lá preso. E o cara que tava fazendo barulho. Tem que ir atrás. Estranho. Alvin? Aham. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Não tá dando, não. Oi. Olha aqui, ó. A gente pegou a Amanda e ele até aqui. Tá tudo aqui dela. A gente tá acabando, porque a gente tacou fogo. E jogaram aí que esse cara é perigoso. É, mano. Hoje, hoje foi sinistro, velho. Que aventura, velho. Hoje foi pesadão. Todo mundo se machucou, velho. Foi tenso, velho. Olha o tamanho da aranha aqui, ó. Acho que, pô, olha só o brunzo, André. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Tamanho da aranha, mano. Tamanho, mano. Não pulo um... Aqui na parede. Mano, esse lugar tá ficando cada vez mais perigoso, velho. Saiu de perto dele, velho. Sai, mano. Vamos ver se... Galera, eu não vou filmar até lá embaixo. Ao contrário, eu vou terminar de ver tudo aqui. Eu espero que vocês gostarem. Olha, galerinha. A gente tem muita sorte, mano. Na moral. A gente tem muita sorte de nunca ter sido picado por nada. Nenhuma aranha, nenhuma cobra, nenhum escorpião. Nada, mano. Então, tipo... É muito arriscado, porque o mato é alto. Obrigado. Então, mano, deixa muito like aí. Porque a gente dá o sangue. Se arrisca bastante. Porque é um lugar muito perigoso, mano. Mesmo, tipo, sendo abandonado, pode ter de tudo. Né? Mas, enfim. Muito obrigado.